Olá, sou a professora Lucília Lopes, novamente aqui para te provocar uma reflexão que pode acontecer a partir de uma frase, de um texto, de um livro, de uma música, um filme, uma citação ou um simples pensamento. Começo lembrando que a sua missão é proteger primeiro a sua paz. Não delegue a ninguém essa honrosa missão de proteger a sua paz. E é preciso estar bem atento, porque quando menos se espera, a nossa paz é invadida pelo desassossego de terceiros, principalmente o que estão à distância. É muito comum trazer para o nosso interior, para a paz da nossa alma, problemas e questões que não são nossos e que acabamos convencidos de que precisamos fazer parte daquilo. E assim compramos brigas imensas de situações que muitas vezes nem sabemos direito do que se trata. Estar 24 horas plugado em todas as notícias que acontecem no mundo não pode ser benéfico para ninguém. Mas que isso nos tira da nossa presença física, que precisamos estar aí no decorrer do nosso dia a dia, para tudo na vida. Desde uma simples alimentação até o tão importante aprendizado. Uma boa opção para se desconectar daquilo que se desconectar daquilo que invade a nossa paz é a literatura. Eu destaco aqui a frase atribuída a Pablo Neruda, que diz, presta atenção, A poesia é um ato de paz. A paz entra dentro da composição de um poeta, tal como a farinha entra na composição do pão. Sempre que nos permitirmos visitar o ponto de vista de um escritor, de um poeta, agregamos um significado ao nosso cotidiano. Mais do que isso, colecionamos vivências, aprendizado e realidades diversas. A riqueza que o mundo literário proporciona para qualquer pessoa vai muito além do entendimento de uma língua bem falada. O universo que um simples livro pode trazer vem recheado de práticas que podem construir uma belamente saudável, além de nos tornar seres pensantes, que é coisa mais incrível do que pensar por si mesmo, do que ser convencido de pensar igual diversas pessoas que nem sempre têm total noção do que querem que pensemos. Peraí, que isso aí ficou confuso demais, hein? Até pra gente, até pra nossa reflexão. Mas eu vou explicar. É muito comum grupos de pessoas que amamos terem um tipo de pensamento por conta da vivência ou até da sobrevivência que tiveram. Muitas vezes o que funcionou para os nossos antepassados não vai ter o mesmo significado pra gente hoje. É preciso ter consciência do momento em que se vive. Mais do que isso, é preciso trabalhar diariamente o autoconhecimento, pra que possamos contribuir com o nosso entorno, mas também com o nosso bem-estar pessoal. Falando em bem-estar, me lembrou criatividade, que me lembrou, pausa para um exercício artístico, aquele diário, de todo dia, que não pode faltar, hein? Aquele que, ó, trabalha o nosso bem-estar mental. Vem comigo aqui fazer esse lettering. Vem ver como eu fiz esse lettering aqui, cheio de significado. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem algo mais precioso para se proteger do que a nossa paz? É difícil pensar em alguma coisa melhor, hein? Não se engane acreditando que quem se mostra em paz com o seu universo particular é desatento ou vive à parte do que está acontecendo no entorno. Olha só o que o pacato poeta Mário Quintana escreveu a respeito disso no seu poema chamado Confissão. Vem comigo ver a Confissão do Mário Quintana. Porque nada de exterior me acontece. Mas em mim, na minha alma, precinto que vou ter um terremoto. Muitas vezes, as pessoas mais caladas, aquelas que parecem estar sempre em seu mundinho particular, bem próprio, são as mais atentas ao que está em volta. É uma visão bem simplória entender que só o que fala alto ou é vibrante no que defende é que detém as considerações mais acertadas, né? A emoção pode ser, sim, um indicativo de verdade pessoal, mas está bem longe de ser uma sentença de visão acertada de tudo o que nos rodeia, né? Fato é que estar em paz com o que vai dentro da gente é ficar mais conectado com o que realmente importa à nossa volta. Sejam as pessoas, seja a natureza, ou até mesmo um alimento do corpo ou da alma. Tudo aquilo que nos nutre, que nos engrandece, que nos faz mais inteiros nesse mundo em que estamos de breve passagem. Olha só mais uma reflexão que eu trouxe aqui, agora do genial José Saramago. Ele fala a respeito de tudo o que a gente está propondo aqui de reflexão. Presta atenção nesse gênio da literatura. Venham, enfim, as altas alegrias, as ardentes auroras, as noites calmas. Venha a paz desejada, as harmonias e o resgate do fruto e a flor das almas. Que venham, meu amor, porque estes dias são de morte cansada, de raiva e agonias e nada. Não vivemos em um mundo perfeito, você sabe bem disso, muito pelo contrário. Tem muito a se fazer e muito também a ser transformado. Você é parte disso, hein? Mas talvez um bom começo aí para essa transformação seja restaurar a paz que temos dentro de nós. Não dá para alguém da minha geração deixar de lembrar aqui agora, nesse momento, das palavras que o Marcelo Iuca e o grupo Rapa, que ele fazia parte, propagaram aí, lá na música que eles fizeram em 1999. Paz sem voz não é paz, é medo. Quem vive realidades onde a submissão parece o único caminho para a sobrevivência sabe bem do que ele falava. Há vários poetas do cotidiano que deixam impressos os seus clamores a respeito da paz sequestrada. Veja bem antes dele, bem antes do Iuca falar essa frase, o que o Malcolm X disse a respeito disso também. Não se pode separar paz de liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que se tenha a sua liberdade. E mesmo quando a paz parece algo impossível de cultivar, que nós possamos alimentá-la dentro de nós mesmos. Mesmo que a nossa volta, isso pareça algo improvável. Porque mais cedo ou mais tarde, ela estará realmente forte para contagiar e colaborar para a mudança que queremos ver no mundo. Como diria o conselho famoso aí do Mahatma Gandhi. E olha, até o incrível Machado de Assis, no livro que ele escreveu em 1876, chamado Helena, ele nos deu a mesma dica que eu trago hoje aqui para a nossa reflexão. Quer ver um pedacinho, uma frase do que ele fala? O melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros, com pedaços do nosso. Pegando esse gancho aí, desse conselho maravilhoso do mais amado escritor brasileiro, vou sugerir aqui uma atividade bem simples. Transforme um lettering, pode ser esse, outro que você goste, uma foto, uma imagem, uma imagem que pode ser desenhada, impressa, montada, enfim. Aquilo que você entenda como uma imagem, um símbolo de paz. Transforme essa imagem em um quebra-cabeça afetivo. Cole essa imagem em uma superfície bem firme, proteja aí com um adesivo incolor para durar bastante, hein? Recorte em quadrados ou em formato de quebra-cabeça. Distribua cada pedacinho desses recortes para pessoas que você mais ama. E forme com elas um compromisso para estarem juntos, numa determinada época ou a cada período da vida de vocês. Sempre que vocês se encontrarem, poderão formar a imagem no centro da mesa que estiverem comemorando esse reencontro. E se até São Francisco de Assis disse que para pregar a paz é preciso ter a paz dentro de si, só me resta aqui desejar que você tenha paz em sua vida e aprenda a propagá-la. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!